Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a nossa série sobre dinossauros da eletrônica, que são aqueles componentes obsoletos que ou não existem mais ou se ainda existem em uma quantidade muito menor do que tinha na época que eles eram populares. E vocês podem ver aqui, isso aqui é só uma foto que eu peguei, é um rádio a válvula, olha só quanto componente antigo tinha nesses rádios, componentes que não são mais fabricados, tipos de capacitores, resistores que hoje em dia não se fabrica mais. Mas eu mostrando essa foto aqui para vocês, eu vou comentar rapidamente sobre alguns métodos e testes que os técnicos bem lá dos anos 50, 60, chegaram a utilizar nos equipamentos eletrônicos devido ao preço dos instrumentos de medição serem absurdamente altos. Nos anos 50, 60, você comprar um multímetro era um absurdo de caro, era muito caro. Um gerador de sinais, um osciloscópio, então, nossa, tinha que ser uma assistência técnica já com o poder aquisitivo, já com uma boa quantidade de clientes, ou seja, eram extremamente caros os instrumentos daquela época. Então, o pessoal que estava começando usava alguns métodos, alguns meio radicais, outros como quebra galho, mas assim, para ganhar dinheiro com os primeiros consertos, e aí juntando grana para comprar instrumentos de medição, por exemplo, um multímetro. Então, por exemplo, para você medir tensão na placa ou na grade de blindagem de uma válvula, por exemplo, que são tensões altas, tinha técnico que pegava, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho o soquete de uma válvula, então tinha técnico que colocava um capacitor eletrolítico, ele encaixava entre o compositivo no terminal da válvula e o negativo no chassi do rádio. Depois desligava o rádio, pegava, tirava o capacitor, dava um curto nos terminais dele, se explodisse, desse aquela faísca explosiva, ou seja, o capacitor tinha carga, e se ele tinha carga, porque tinha tensão no eletrodo da válvula. Se o capacitor não explodisse, curto-circuitando os terminais, é porque não tinha tensão no eletrodo daquela válvula. Outros técnicos eram mais radicais, alguns chegavam a pegar a chave de fenda e encostavam no terminal da válvula para o chassi do rádio, para dar um estouro. É claro que se você fizer isso no equipamento transistorizado com circuito integrado, você vai arrebentar o bicho. Mas, num aparelho a válvula, dependendo do tipo de aparelho, os caras faziam, alguns técnicos faziam isso de boa, e não chegava a danificar, mas faziam isso aí. Davam um curto lá do terminal da válvula para o terra, para ver se explodisse, saísse a faísca, quer dizer que tinha tensão, se não saísse é porque não tinha tensão. Outros usavam a lâmpada aí de 220 volts por 40 watts, que os rádios, eles trabalhavam, as válvulas trabalhavam com a tensão aí de 220, 230, 250 volts, então eles utilizavam uma lâmpada dessas e ligavam do terminal da válvula para o terra, se acendesse, porque tinha tensão no eletrodo da válvula, se não, porque não tinha. Injeção de sinal, ou seja, você aplicar sinal na grade da válvula para ver se ou ela estava amplificando ou os circuitos para frente estavam funcionando. Então, alguns técnicos pegavam o chicote da antena e davam uma chicotada aqui no terminal da válvula, para ver se saiu um estouro, um estalo no alto-falante, indicando que dali para frente o circuito estava funcionando. Se não saísse o barulho, é porque o circuito em algum ponto não estava funcionando, aí tinha que ir testando estágio por estágio do rádio, começando sempre do alto-falante para trás em direção à antena. Então, tinha técnico que pegava chicote de antena e dava uma chicotada no terminal da... uma chicotada mesmo, dava uma pancada aqui no terminal da válvula, normalmente na grade de controle. Tem uma outra experiência que acabou substituindo essa, que é você pegar uma chave de fenda, segurar pela parte metálica, pela haste e encostar na grade da válvula. Cuidado para você encostar na grade, não encostar na placa, na grade de blindagem. Tem que ser na grade de controle. Porque a placa e a grade de blindagem trabalham com tensão alta, vai levar um baita de um tranco. Então, você pega uma chave de fenda, encosta, segura na parte metálica, encosta na grade de controle da válvula, se sai um ruído no alto-falante, uma espécie de um zumbido, que no caso, é a corrente elétrica captada e produzida pelo nosso corpo, amplificada pelas válvulas, até chegar no alto-falante. Dá para você fazer o teste assim também. Essas eram algumas formas que os técnicos tinham para se virar na época em que era difícil e caro os instrumentos de medição. Hoje, chegou uma época que o multímetro era bem barato por causa do China, hoje já está aumentando o preço de novo. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje é bem mais acessível você comprar instrumentos de laboratório do que era nos anos 50 e 60. Beleza, pessoal? Então, quem é mais ou menos dessa época, eu não sou dessa época, eu já falei para vocês que eu sou de 73, ou seja, quando eu nasci, os transistores já estavam aí, disputando espaço com as válvulas nos aparelhos eletrônicos, mas nos anos 50 e 60, claro, eu estudei sobre isso também e a forma com que eu conheci alguns técnicos daquela época e como eu trabalho com eletrônica há bastante tempo, então vários técnicos que eram daquela época me relataram alguns fatos curiosos em relação aos testes que eles faziam nesses equipamentos eletrônicos. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like, se você não gostou, pode dar um dislike, mas seja educado nos comentários e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima!